olá amores e amoras meu filtro de barro chegou e meu esposo vai explicar tudo sobre ele eu vou para a montagem né então pessoal continuando o nosso vídeo aqui temos a torneirinha mais fácil de instalar de bica lembrando que tem um anel vedante que vai ser usado externamente e um outro anel no lado interno a bica se as pessoas poderem ver o anel aqui ó é necessário para que não haja vazamento colocar um pouquinho de a pessoa é devagar vamos tentar gravar aqui acho que eu consegui gravar tá apertado já não falta essa peça aqui a rosca para apertar coloquei só os anel vedante agora vai uma rosca poder apertar né ela é apertada manualmente mesmo não precisa de ferramenta tá vai comer um pouquinho mais devagar para a gente dar tempo pode ir a gente ter tempo vai inclinadinho ficou melhor assim segura aí segurando a bica instalada o primeiro passo e agora vamos para outra parte né qual é a parte agora agora vamos instalar as velas só que antes vou mostrar uma coisa pra vocês ver se vocês conseguem visualizar que os furos os furos contêm alguns deles tem alguma rebarba né então é preciso debastar eu vou utilizar como é fácil de tirar vou utilizar uma colher não vai danificar a minha colher vou só girar o furo para poder tirar essas rebarbas será que a gente consegue sem mexer muito rápido isso vê se você consegue fazer sem vai tenta fazer a gente gravar será que a gente consegue gente eles estão ele está passando a colher no buraco só tirou fácil fácil também pode tirar peraí eu vou soltar tá bom ele passou a colher gente lá no buraco só para tirar uma as rebarba que vieram do barro né no furo aí fez esse movimento né com a colher só para tirar qualquer rebarbinha para não dificultar entrar então vamos lá vamos colocar onde está lá uma vela que os demais são iguais né a mesma coisa a vela também ela tem dois anéis vedantes anel de vedação né um externo e outro interno coloco um um outro anel o externo e uma porca também é instalado manualmente vamos fazer isso não é mais nas outras duas velas certo certo ó instalou a primeira gente aí a gente volta depois ó primeira vela instalada instalamos aí frisando tá vira aí amor por favor outro lado ó como fica as três velas tá instalada agora vamos fazer o que agora vamos instalar as três boias né isso gente vamos instalar boias super importante cada vela tem uma boia só tem cuidado na instalação isso para a mão na instalação você tem que posicionar de uma maneira que uma boia não atrapalhe o funcionamento da outra porque o espaço aqui é mínimo né vamos ficar muito em cima da outra entendi então você vai colocar e depois faz um acerto né para que uma boia não atrapalhe senão pode ser que uma boia não vede porque uma está atrapalhando a outra ah então vou chegar perto aí para ver ó você vê que é rosca dentro vou tirar aqui para mostrar é rosca também ó é fácil ser instalado então tá bom então vamos ver como ele vai fazer para instalar as três sem uma uma boia não pode atrapalhar a outra gente foi isso né que eu entendi então vou jogar aqui para o lado aqui ó acho que aqui tá bom aqui ó vai funcionar ok outro detalhe também dentro das boias também tem um anel vedante tem que cuidar para não perder esse anel aqui ó esse negocinho azul gente que tem aparecendo aí é uma não pode quando for lavar tenha cuidado para não perder essa para que haja vedação né essa vedação então vamos para a outra boia isso e a gente já volta vou mostrar o restante gente olha só o mojo já instalou a boia e eu pedi a ele para explicar para mim e explicar para vocês também como é que funciona essa boia mostra aí para mim aqui pessoal a boia primeiro a filtragem é feita por gotejamento por gravidade então a água vai sair aqui ó nesse buraquinho de cada boia por aqui aqui tem um furo então quando a curva de baixo enche a água mesmo vai forçar a vedar quando começar a encher né e vai empurrando a boia para cima e verba e verba e por isso eu posso manter a parte de cima sempre cheia sempre cheia porque quando antigamente né quando a gente usava sempre transbordava e nossa mãe né ficava aquela preocupação de não encher todo o filtro não é isso a parte de cima e agora a gente não vai ter essa preocupação por causa da boia gente olha que legal deixa que a boia esteja funcionando perfeitamente não perder esses anéis que ela contém para poder funcionar claro se danificar compra esse outro né isso finalizou ó só colocar no local encaixou e observando que ele olha deixou espaço para as três boias deu espaço só que ó para que a boia não atrapalhe o funcionamento da outra ó está vendo gente em posição diferente para não atrapalhar tá bom um detalhezinho também antigamente a a tampa do filtro era de barro também agora é de plástico eu não gosto muito dessa de plástico mas só vem assim ó aí eu pensava por que que não veda tanto né aí eu lembrei não pode vedar tem que se cuidar tem gente que bota alguma coisa aqui para vedar mas se você vedar aqui a água não vai descer a água não vai descer ah legal eu preciso que tenha água de ar aqui para poder a água descer para que não haja a sucção se eu vedar muito aqui ó vai ter a sucção e a água não desce então não pode tampar com plástico né isso não pode tampar com pano não é isso para que haja melhor para que funcione melhor se não fica muito lento ou até mesmo ver da água não vai descer tem pessoas que reclamam disso ah meu fruto é muito lento mas será que ele está vedendo muito aqui na parte superior às vezes é um medão entre inseto né mas é só ter esse cuidado essa tampinha é só para evitar que entre sujeira e insetos né mas não é para travar e não gente travar isso então pessoal agora é só colocar a água lembrando que a primeira água ela é descartada porque esses filtros aqui ele contém carvão ativado não é que ele faça mal mas a água fica escura então essa primeira água o fabricante recomenda ser jogado fora mais ou menos aí uns 30 litros para o velho acho que tem muita água mas é o que recomenda assim então a primeira água é descartada pode ser até a segunda também né isso até a segunda isso ah então tá bom mais alguma coisa amor não somente isso viu como é fácil tranquilo isso aqui é muito saudável eu acharia que isso aqui não deveria ter só nos lados mas também nas repartições pequenos grupos que a água limpa faça o acesso e mais barato né e no dia caloroso a água devido a ser de bala a água continua fresquinha essa é uma das vantagens do filtro de bala e é o mais econômico também né o mais econômico então tá bom ok pessoal pegado aí ó dá aquele joinha compartilha com todo mundo aí aperta o sininho lá para receber as notificações é assim que o pessoal fala então estamos aí se inscreve no canal se inscreve no canal uhuuu depois eu vou fazer mais um vídeo para participar